E aí, rapaziada, pronto para aprender a como jogar de arca, rapaziada? Vou estar ensinando como você jogar de bálmodo atualmente no Mobile Legends. Algumas pessoas sabem que chegaram um novo item, um novo machado, e tá deixando o bálmodo muito mais forte. Então, para entrarmos, já está dizendo que muitos heróis das antigas estão voltando para o meta. Então, esse é o momento da gente falar sobre o bálmodo. Então, vou estar trazendo um tutorial de como estar jogando com ele. A gente primeiro vai falar sobre suas builds, seus emblemas, depois skills, jogabilidade, combos, esse tipo de coisa, e seus counters, tá certo? Para você aprender também a como calterar ele. Então, fica até o final do vídeo. Se você puder, deixa o like se você gostar do tutorial. E também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito para mais tutoriais de heróis. Outra coisa também, por favor, deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual é a sua experiência com o bálmodo. O qual legal foi jogar com ele, o que é que de estranho já aconteceu, já teve algum bug, eu quero saber isso aí. Então, deixa aí nos comentários para a gente estar trocando a ideia e conversando, beleza? Sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. Essas são as melhores builds para você estar utilizando no bálmodo atualmente, tá certo? Então, esse vídeo vai estar totalmente atualizado para 2021 até o final do ano, a não ser que adicione mais alguma build, alguma coisa nova no bálmodo, né? Vai que chega um rework aí e um machado dele ficar maior, aí a gente tem que fazer novas dicas, beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Esses itens lembram muito os itens do Yu Zhong, tá bem? Então, para quem joga de Yu Zhong vai entender um pouco. Você vai utilizar a bota de defesa, física ou mágica, dependendo de contra quem você estiver, dependendo da compra inimiga. Você vai utilizar, primeiramente, o Machado de Guerra e depois o Machado Sanguinário, o que é importante. O Machado de Guerra, ele vai ajudar no dano e o Machado Sanguinário a recuperação de HP. O próximo item é o Oráculo, que vai fazer também com que você recupere ainda mais seu HP, tem a redução de tempo de recarga, sem contar que ainda tem a defesa mágica, que é muito importante contra heróis de dano mágico, que é o que mais está atualmente no meta, tem muitos heróis de dano mágico. O próximo item também é o Domínio de Gelo, ele dá 500 de mana, 70 de defesa física e 5% de velocidade de movimento. Ele dá 10% também, que é o atributo único e também tem o novo item, né? Reduz o escudo e a regeneração de HP dos heróis inimigos próximos em 50%. Ótimo contra heróis de escudo, de all head e de recuperação, como qualquer outro herói que, no caso dos soldados, tem muita recuperação. Então você utilizar esse item é muito bom, porque você consegue dar cálter em heróis de recuperação e cálter em heróis de escudo. Então é muito importante, não esqueça desse item. E por último, um item que você pode mudar um pouco, que você pode estar trocando. Você pode utilizar Imortal, você simplesmente pode vir em outro item de defesa colocando qualquer outro item que você precise, tá bem? É importante você entender como funciona e o que você deve mudar. Falando um pouco sobre os emblemas, tem dois tipos de emblema, que é o Soldado e o Assassino. Começando pelo Soldado, você deve utilizar Bravura, que é ataque físico, e Penetração Física. Você também pode estar utilizando depois o Festival do Sangue, que ganha 8% de vampirismo e também aumenta o seu, no caso, aumenta também o seu vampirismo de acordo com o tempo ou com sua skill, parece alguma coisa assim do tipo. Então eu recomendo que você utilize esse emblema. E o emblema Assassino, para você que só tem Assassino, não recomendo dando solo, recomendo minha build principal de Assassino, que é a utilização de Agilidade, Penetração. E no caso que era o antigo Killer Spring, que agora é Enfurecer, que após você estar eliminando, você ganha 15% de HP e também 20% de Velocidade de Movimento por 5 segundos, que também é muito importante para fugir e também se recuperar o seu lindo HP. Então não esqueça de estar utilizando esses itens. Lembre-se, você tem que entender os seus emblemas, caso você tenha quase esses dois emblemas igual a mim, você vai utilizar aquele que você acha que vai encaixar melhor para aquela determinada partida, beleza? Então agora vamos falar sobre os seus skills e seus combos. Se você puder deixar aqui nos comentários qual é a skin que você acha mais bonita do Balmande, eu vou ficar muito feliz, velho. Porque eu também quero dizer qual é a minha, não vou dizer agora só os comentários que disserem qual é a skin preferida. Você pode estar dizendo a especial, tem a básica, você pode estar colocando a primeira skin, a skin que já vem pré-definida, essa elite ou até mesmo essa skin, outra skin elite. Então por favor, me diga qual é que você acha melhor, beleza? Agora vamos embora para o tutorial. Vocês não sabem o que acabou de acontecer, rapaziada. Eu estava aqui na hora de gravar o tutorial, assim que eu apertei para gravar, o jogo começou a travar. Só que eu achei que era o que? O meu celular. Só que o meu celular não trava, tá ligado? Então o que foi que aconteceu? Eu saí do jogo, desliguei o gravador, quando eu saí o jogo estava atualizando. Então eu esperei atualizar um pouquinho e voltei. Então está atualizando, então pode ser que dê um lag, então por favor não me xinguem, beleza? Começando falando sobre a passiva do Balmande. A passiva do Balmande funciona da seguinte forma. Você recupera HP após finalizar minions. Então é importante que você combe contra heróis inimigos nos minions, tá certo? Antigamente, normalmente, vou trocar aqui o item. Normalmente a gente utilizava esse item aqui, porque causava muito mais dano nos minions, fazendo com que você causasse tanto dano nos minions, quanto nos heróis inimigos. Olha o quanto de dano que ele causa, parado, sem fazer nada. Só dando dano mágico com essa build, ele vai causando esse tipo de dano. Então ajuda bastante na limpagem dos minions, tá certo? Então não esqueça não. Você pode estar trocando o Imortal por ele. Você também pode estar utilizando a passiva a seu favor, combando em cima dela, tá certo? Você pode simplesmente estar chegando, atacando os heróis inimigos, enquanto você utiliza os minions para recuperar o seu HP. Então faz com que você recupere o seu HP, sem contar que você também vai estar com o Machado Sanguinário, recuperando HP, recuperando HP nos minions e causando dano no herói inimigo. Então é importante você combar dessa forma. Agora falando um pouco sobre suas habilidades, rapidamente, o dash dele, ele vai atravessar qualquer coisa. Lembrando que se o dash dele encontrar um herói inimigo, ele vai estar como se dando um stun, viu? Ele dá uma pancada no herói, empurrando ele. Então é muito importante que essa cabeçada acerte o herói, porque faz com que você comba muito mais fácil e dando dano, como é iniciando um dano de certa forma. Ele é o inicial do dano do Balmode. Após isso, você pode simplesmente estar girando, que você utilizando o Machado de Guerra e o Machado Sanguinário, você vai estar tirando muito dano. Olha o quanto de dano que você consegue, simplesmente, só de estar atacando. E isso continuando combando, já que esse skill dele demora bem pouco. Você já consegue estar girando novamente e não tem tempo de recarga. Então no total, se a gente fosse juntar, eu já estaria com quase 30k de dano. 30k de dano em poucos segundos, rapaziada. Bem pouco tempo e já estou causando isso tudo de dano. Então eu consigo finalizar qualquer herói dessa forma, beleza? Vou até voltar do Balmode depois desse tutorial, que é nóis e eu ganhei uma skin bonita, que é essa aqui. Depois disso, você também pode estar utilizando sua Ultimate. Só que essa Ultimate funciona da seguinte forma. Quanto mais dano você causar, maior vai ser o dano da Ultimate. Exatamente isso. Então vamos dar um exemplo. Eu causei quantos de dano mais ou menos aqui? Uns 20 e poucos mil. Vamos dar um exemplo. Eu causei 4 mil. Dei a Ultimate, ela deu 16 mil, mas eu já tinha causado muito dano. Então deixa eu remover e colocar o boot de dano de novo. Só para você entender como é que funciona. Causei 4k, vou dar 4k aqui de dano. 7k. A Ultimate deu 2 mil e pouco de dano real. Então se eu continuar causando muito mais dano. Vamos dar um exemplo. Causei 6k. Vamos colocar aqui 10, mais ou menos 10k. Quanto de dano que eu vou causar agora com a minha Ultimate. Pronto, vai para 20k eu acho. 20k de dano. A Ultimate ela causou 8 mil. Então quanto mais dano eu tiver que continuar causando, muito maior vai ser o dano da minha Ultimate. Então basicamente é só isso. O combo, muito fácil. Dash. Primeira habilidade. Segunda habilidade no caso. Depois Ultimate para finalizar. Só. Sem complicação. A questão do posicionamento. É importante que você saiba como entrar no combate. Vá sempre nos heróis de baixo HP. E também pegue na backline deles. Vamos dizer que está acontecendo uma TF aqui. Você simplesmente pode estar chegando por trás. E finalizando suportes, magos. Que é muito mais importante. O Balma dele consegue finalizar magos. E é suporte muito mais rápido do que qualquer outro herói. Então é importante que você faça isso. Para que você desestabilize o time inimigo. Fazendo com que você finalize. Enquanto seu time ou seu assassino consegue finalizar. O jungle ou outro soldado. Não vá trocar com o tanque. Mesmo você sendo meio tanque. Causando muito dano e muita defesa também. É importante que você pegue na back. Porque vai evitar que você tome tanto dano. E finalizando muito mais rápido os heróis inimigos. Então é importante que você pegue essa jogabilidade de certa forma. E posicionamento. Então não esquece. Finalizamos o bot. Agora vamos embora falar sobre os counters. Para finalizarmos o vídeo. Vamos falar sobre os counters dele. Na verdade aqui está dizendo dois tipos de counters. E de certa forma faz muito sentido. Sabe por quê? Porque o Gord ele causa dano real. Então vai fazer com que ele desploda muito mais rápido. Independente no caso da defesa ou da build. Ele vai se proteger contra alguns skills. Só que após alguns skills do Gord. Ele já vai estar causando dano real. Então na ultimate principalmente vai causar muito mais dano real. Então de certa forma ele não terá defesa contra o Gord. Então é importante que você pegue esse tipo de herói contra ele. Apesar que não é tão difícil o Balmude chegar nele. Mas se você souber jogar de Gord. Você consegue alterar o Balmude. Show. Show de certa forma também dá para jogar. Porque ele vai destabilizar o giro dele. Está causando uma certa forma de controle. Após estar dando aquele saltozinho da primeira habilidade. Então a ultimate também vai desestabilizar um pouco o Balmude. Porque ele não vai conseguir utilizar skills. E também não vai causar dano e nem recuperação. Então esses são dois heróis. E o melhor time para estar se jogando é a Naninha. Você simplesmente com a Naninha vai estar estudando os heróis. Fazendo com que o Balmude possa se aproximar. E causar todo o dano que ele precisa. Também combando tanto a sua ultimate. Quanto a ultimate da Nana. Causando muito mais dano. Beleza? Então espero que você tenha gostado do tutorial. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Beleza? Não esquece não de estar deixando aqui nos comentários. Para eu saber. E para saber que você saia do vídeo aprendendo totalmente. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. Se você puder deixar aquele like. Se inscrever se você ainda não for inscrito. Vai me ajudar bastante. Até o próximo vídeo rapaziada. Falou! Tchau!